Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui na minha casa, deitado gente, fazendo mais um antigo aqui no meu canal Oi gente, vocês viram naquele vídeo que o menininho, né gente, ele, o cachorro mordeu ele aqui Foi vir nos percílios, gente, que já vir nos percílios, que já vir nos percílios, gente, vem aqui nos percílios Oi gente, meu Deus, esse menino ficou só o sangue Mas Deus guardou ele, só dois pontos, teve que tomar vacina Deus guardou, né gente, é isso que importa Eu só queria falar isso, então eu fui